Olá pessoal, aqui é Andréia Bonn, professora de alemão e hoje eu vou ensinar pra você como dizer pontualidade em alemão. Mas antes disso, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo os novos vídeos. Como eu digo, então, pontualidade em alemão. Então o ultramado tem som de I, você faz o biquinho e fala I. Então é o som do I, né? Você coloca a língua atrás dos dentes inferiores. E I tem som de I sempre. E o artigo é DI. Mas quando a gente usa em frases, geralmente nós usamos então somente pontual, que quer dizer pünktlich. Agora eu vou ensinar algumas frases com essa palavra pra vocês praticarem a pronúncia. Das concert begann pünktlich um 20h. O concerto começou pontualmente às 20h. Comen Sie pünktlich. Comen Sie pünktlich. Venha pontualmente. Na Alemanha é muito comum respeitar então o horário combinado. Então as pessoas aqui geralmente costumam ser bem pontuais. Então é muito importante você saber exatamente o significado de pünktlich para não se atrasar os compromissos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o nosso próximo. Tchüss!